A feiura veio ao mundo Quando o seu Flávio nasceu E com os traços errados O destino escreveu E hoje surgiu aqui Com o louco mais feio que eu O louco mais feio que eu Caxiense enganado Não desfaço de ninguém Nem tão pouco sou recalcado Não é que tu seja feio É que foi mal desenhado É que foi mal desenhado Foi culpa do desenhista Que a sorte que Deus me deu Deu ser um bom repentista Ter nascido no Rio Grande É ser um peão granista É ser um peão granista O povo é muito importante Pra você vai meu abraço Grande plateia gigante Sou baixinho E sou feio Mas sei que canto bastante Eu sei que canto bastante Mas é pura pataquada Eu sei que canto bastante O que é que canto bastante É tomar uma gelada Porque a trova, parceiro Pra ser certo, não tem nada Ao povo que eu quero bem Vou mostrar para vocês O que eu faço com alguém E o homem do meu postado Nem apelido não tem Nem apelido não tem Mas demonstra o meu empenho É para a torcida do Grêmio Cantando alegre eu venho Eu não uso apelido Pois honro o nome que eu tenho Eu quero ir no teu velório TV de calcinha preta Paletó e suspensório Pois nem nome tu não tem Cobre do Tino Gregório Pobre do Tino Gregório Mas não sou provarecido Muito obrigado plateia Pelo incentivo recebido Pois com nome e o sem nome Já me tornei conhecido Já me tornei conhecido Lila gente hospitaleira Que visitaram É na arte do litoral A fronteira Quando os feios vieram ao mundo Tu veio abrindo as porteiras A fronteira A fronteira A fronteira Legenda por Sônia Ruberti